E eu sou a filha mais velha. E é claro que eu tô grávida. Quê? Quê? Ai, filho! Eu te juro, filho! Ai, filho! É real, galera! Não é clickbait, não é fake, não é trollagem. Eu e o Emanuele, vamos ser o quê? Titi! Vai ter um tempo! E eu vou ser mãe! Ai, meu Deus! Ai, ai, olha! E antes que vocês achem que é trollagem, que é mentira, que é isso, que é aquilo que vai pular pro final do vídeo. Podem fazer qualquer coisa, achar, especular. Nós temos a maior prova de todas. Eu tenho um vídeo de como eu... Que horror, menina! Que horror! Ela não tem vídeo como ela fez, eu acho. Espero que não, porque senão seria bem esquisito. Mas aqui temos a maior prova de todas. Podemos mostrar? Eu mostro um, você mostra outro. Eu mostro esse. Esse é o que tá mais lindo. Um, dois, três... Dá pra ver? Dois risquinhos, ó. A Maria Natália me encheu duas vezes e duas vezes. Peraí, na verdade. Depois de umas duas semanas, eu fiz de novo lembrando. Maria Natália vai entrar nesse banheiro agora, fazer um teste de gravidez. Ela já sabe que ela tá grávida, mas ela quer confirmar, entendeu? Ela quer ver se realmente tem um neném aqui dentro. Esse é o terceiro teste que eu fiz. Eu já fiz uma ultrassom, já fiz um beta-HCG. Então vai, faça xixi. Se você voltar com esse palitinho e tiver um negocinho só, eu quebro a sua cara. Nossa, eu vou chorar muito. Pode abrir. Tá grávida ou não? Não, ele deu só um mosquinho. Eu não queria esse negócio logo. É, Maria, você tá bem grávida. Olha, meu xixizinho grávida. Que nojo. Teve três testes que você fez. E três deram positivo. E fora o teste de sangue. Depois, vocês estão vendo. Se coloca na edição, Nicole. Tá focando, menino. Tá, e vocês viram que eu estou de azul e a Maria Nicole está de rosa? Pois é. É porque não sabemos ainda se é menino ou menina. O nosso neném é muito pequenininho. É muito pequenininho. Você e eu estão vendo esse vídeo daqui uma semana. Mostra o tamanho dele pra gente. Que nojo, você mijou aqui. Ai, eu estou com a mão aqui. Vem nessa porta aqui. E esse aqui? Tá tampado, né? Essa aí já pode. Esse aqui tá tampado. Esse é o tamanho do nosso. Esse? Que que é isso? Parece que é um pezinho, né? Para. Você quer o coraçãozinho? Escuta, já. Olha o coraçãozinho. Gente, além de bosta na barriga da Maria, agora tem uma criança. Tá, e outra coisa que eu quero saber. Todas as vezes que fala assim, tipo, tem uma criança que me dá um pequeno de espelho. É, só que quanto tempo você está? Segunda-feira agora eu completo 10 semanas. Que é 2 meses. Ou seja, amanhã, né? Porque esse vídeo vai ser em domingo. Então amanhã vai completar. É, esse vídeo vai ser em domingo. 9 semanas. 10 semanas. Ah, 10 semanas. 2 meses e 2 semanas. Tá, e qual que é o tamanho mesmo? 2 meses e 2 semanas. Então ele é muito pequeno. Ele não mexe. Ele está com 2,3 centímetros. 3,5 centímetros. Mas semana que vem, que vai ser já com 10 semanas, ele já vai estar com 3,1 centímetros e com 35 gramas. Não sei se vocês sabem, mas tem, eu acho, né? Que tem como saber o que você está formando dentro da sua barriga. Eu espero que uma criança. Os dentes, nascem os dentes. Já que lindo de você, né? Tá, me burra agora. Ó, hoje a gente, essa semana a gente fez os dedos dos pés e das mãos. Porque a criança, ela nasce com uma nadadeira. Tipo um grudado aqui, assim. Daí depois os dedinhos e as mãozinhas vão abrindo a partir do segundo mês. Aí a gente está fazendo também os olhos. Ele está, na verdade eu já fiz os olhos. Eu não, né? Nossa, eu e a criança. Mas eles são aqui do lado da cabeça, tipo um cavalo. Ah, então eles vão, tipo, se juntar. E agora ele está vindo para o lugar certo. Então, ó, olhos. Os olhos do seu bebê estão movendo-se do lado para a frente da cabeça. Então ele está saindo daqui e vindo para aqui. E os olhos dele ainda não tem cor. A cor do olho dele é feita mais para frente um pouquinho. E as articulações. Porque até o momento ele era uma coisinha mole, assim. Agora ele vai ter, começa a ter articulações. É muito esquisito que você fala desse jeito, galera. Osinho assim. Quem queria saber? A mão de um girino, o olho de cavalo. Ele é uma coisa mole. Ele está ouvindo tudo e falando, mamãe. Você me chamou de cavalo, entendeu? Não, é que ele veio assim. Era um bichinho. Ó, vamos mostrar como é que ele estava, tipo assim. Com seis semanas, era isso aqui? É, agora não é resposta. Mostra o barriguinho. Não tem barriguinho. Já está assim, tá? Ela está começando a ficar redondinha já. A barriguinha já está, tipo, ficando redondinha, sabe, gente? Agora vocês podem perguntar para a Maria Natália se ela está grávida ou não. Sem preocupação. Olha, gente. É esse o meu bucho, gente. Ai, criança. Será que dá para ouvir o coração dele? Não, Manoelia, esse aí é meu favor. Tá, Maria, a nossa gravidinha da família. O que você está sentindo? Ó, a Maria Natália já era chata antes. Agora que ela está grávida, gente, triplicou. Triplicou a chatinha. O que você está sentindo? Eu estou sentindo desespero, primeiramente. Eu sinto muito desespero, porque essa criança, ela entrou de um jeito, mas ela vai ter que sair muito maior, entendeu? E eu acho muito engraçado que para entrar, duas pedaladas caiu a corria da bicicleta. Passa aí, é nove meses com uma cabeça desse tamanho. É justo? Não é. Mas tudo bem, meu filho. É o ciclo da vida, né? Mas não é justo, né? Se a gente for bem sincera. Mas eu tenho passado muito enjum. Nossa, eu tenho muito coro. Eu já emagreci dois quilos e meio. Ela fica dormindo pelos canais. Ela está, tipo assim... É. E, galera, para quem não sabe, esse é o segundo filho da Natália. Esse é o... Para! Esse é o bebê arco-íris. Porque o primeiro... A Maria Natália teve um aborto espontâneo, mas não deixa de ser o segundo filho. É, esse já é o meu bebê arco-íris, meu segundo filho, mas que... Inclusive... Minha segunda gestação, na verdade, né? Porque filho, realmente, que eu estou gerando há muito tempo. Inclusive, na época, gente, que a Natália perdeu o neném, a gente chegou até a fazer... Eu fiz um post no meu Twitter, a Natália teve um dela, mas, tipo, não explícito, né? Falando para vocês, porque até que era um assunto um pouco delicado. Mas vou deixar aí para vocês, para quem estava nessa época e viu esse post naquela época. Como vocês viram aí, no começo do vídeo, quando eu descobri que a Natália estava grata, eu chorei igual uma criança. Não, hein? Nossa, não é. Mas, para quem não sabe, Maria Nicole sempre teve o sonho de ser titia. Por que só você? Eu sou só menos emotiva que você. Eu acho muito engraçado. Todo mundo quer ser titia, né? Ninguém quer botar dentro da barriga. Ninguém quer ser mamãe. Não, mas eu falei que eu quero ser titia, não mãe. Eu queria o sobrinho. Então, assim, eu não podia ver uma criança com o neném na rua, uma mãe segurando o neném. Ai, meu Deus, eu quero subir. Eu começava a chorar, fiz um escândalo. Então, assim, e na verdade, a Maria, ela engravidou por pressão psicológica. Mas foi. Você não sabe como foi? Não, a gente não quer saber. Ai, que saco. Eu não posso falar. Que saco. Mas, assim, esse bebê foi desejado há muito tempo atrás. Já fazia uns 8 meses. Não sabe a Natália por todas as amigas. Você tava tentando? Quanto tempo? Fez a primeira vez que a gente tá tentando, já faz quase 2 anos. Faz quase 2 anos que a Maria, Natália. Nesse meio tempo a gente perdeu. Aí a gente deu uma pausa. E você descobriu que você tinha... Endometriose. Endometriose. Aí fez o tratamento. E dizem, né, que quando faz tratamento, a mãe tinha os indígenas. Não. Na verdade, depois que opera. Ah, tá. Só que eu ia operar agora, esse mês de abril. Mas daí, em 15 dias... A Maria falou, não vou operar. Porque eu não quero. Eu não quero precisar de uma cirurgia não agora. Eu quero precisar daqui a 9 meses só. E agora eu vou deixar aí pra vocês a reação da Natália. A hora que ela descobre a gravidez dela. Que eu tava sozinha na hora que ela descobriu. Vocês vão ficar um pouco assustados. Vocês vão saber que eu não queria. Mas é que, assim, gente, é uma sensação muito única. É um desespero muito bom. Mas, ao mesmo tempo, assim... Mas, ao mesmo tempo, preocupante. Você fica muito perdida naquela hora ali. A hora que vem aquele bum. É um... A Natália tinha bebido um engradado de cerveja no dia anterior. Tirou. A Natália tinha bebido um engradado de cerveja no dia anterior. A Natália tinha bebido um engradado de cerveja no dia anterior. Vai ter a revelação. Comenta aí embaixo. Não vai ser a revelação. É, vai ser só uma coisa ali com os mais próximos. Só a família pra gente... Na verdade, o resultado já tá pronto. Já tá com alguém. A Maria já fez o exame. Já fez o exame. E aí, agora, domingo agora. O dia que vocês estão assistindo esse vídeo. A gente tá fazendo a revelação. Mas vocês só vão ver um pouco depois. Mas, gente. Agora eu vou deixar a reação do pai, da mãe, do vô e da avó. Assista, porque eu tô apaixonada em assistir a reação de gravidez, gente. Eu adoro. E agora, galera? Porque agora vocês vão ver um conteúdo a pouco de tia aqui. Só isso. Ah, e pra vocês estão perguntando por que eu tô sumida lá no Instagram? É por isso. Eu acho que é por isso. É porque, como diz meu marido, qual parte da gravidez você quer mostrar? Que você tá passando mal, dormindo ou chorando? Porque são as três coisas que eu tenho feito. Ai, para. Gente, não lancelei minha irmã, por favor. Eu juro que era uma pessoa boa. Mas é verdade, nesse momento, eu só tenho dormido e chorado e passando mal. Tá tudo bem. Tudo bem, a gente vai... Como é que é normal? É normal pra você. Mas é muito normal, gente. Não tem nada de errado. É assim mesmo, os primeiros meses. E logo passa. E a gente vai começar a curtir mais a barriga. Porque a gente tá pequenininha. E depois também, a gente vai revelar quais vão ser os nomes que a gente tá pensando, assim, em colocar. A gente não, né? A gente tem que lembrar, né? Que eu que tô gerando essa crise. Mas eu já falei pra Maria Natália que ela não tá grávida sozinha. Parece que, tipo assim, a mãe, eu e a Nicole, é como se fossem as outras três mães da criança. Eu não recebi nenhum pix ainda. Bom, galera, então é isso. Fiquem aí com as reações. Um beijo. Tchau. E fiquem com essa bomba que a gente soltou e saiu correndo. Tchau. Eu acho que é menina. Eu acho que é menina. Eu sou pai de três meninas. E é claro que eu tenho três genros, né? E se eles não cuidar delas, ó... Pra eles. Eu sou mãe de menina. E é claro que eu não tenho nada que é só o meu. É tudo nosso. Eu sou a filha do meio. E é claro que a mãe gosta menos de mim. Ela gosta mais da caçula e da mais velha. Tchau. Eu sou a filha mais nova. E é claro que eu sou a... Não. Tá tudo errado. Eu sou a do meio. Ai, eu sou a caçula. Meu Deus. E eu sou a filha mais velha. E é claro que eu tô grávida. Quê? Quê? Ai, filha. Eu te juro, filha. Ai, filha. Ai, filha. Eu vou ter um neto. Você tem um neto. Caraca, velho. Meu Deus. Eu te amo. A gente é a família, você e nós. E é lógico que agora a gente é sete. Ai, Jesus. A gente é sete. Meu Deus. Senhor, obrigada. Tudo bem. Quando que você soube? Gente, eu odeio a Mariana. Eu soube ontem na missa. Ai, tchau. Eu queria dar pra vocês. Eu não acredito. Eu fui chorar. Ai, meu Deus. Eu já tô chorando. Ai, tô nervosa. Como é que é? Eu nunca quis ser neto. Não queria, assim, né? Não queria, não. Não tinha que dar vontade, assim, de ser neto. De ser criança e tal. Ai, lá no... No favor. Cara, que eu abria. Ai, lá no favor, lá. Teve a palestra da... Vamos terminar nosso vídeo. Ai, que palhaça. Nós somos a família, eu, você e nós. E é claro que agora a gente é sete. Eu sou vó. Eu sou vó. Ai, meu jejum de doce resolveu. Quê? Caramba, meu Deus do céu. Caraca. Não, eu não tô acreditando ainda. Ai, que bom, meu Deus. Verdade, verdade. Vai ser isso, mas que mais... E vai falar o chão, vai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.